Xandão inocenta Bolsonaro, Michele Bolsonaro como senadora, e o Lula, um gringo aqui nos Estados Unidos, um analista político, critica o Lula e diz que o Brasil tá indo pro caminho muito ruim e tudo indica que vai afundar. Vamos falar desses três assuntos interessantes hoje, né? Poxa, o Alexandre de Moraes, aquele que deixou o Bolsonaro inelegível agora, ou está o inocentando. E a Michele Bolsonaro, será que ela se torna senadora? Como assim? Como que ela vai poder, como que ela pode se tornar senadora? E muitas pessoas acreditam que a Michele Bolsonaro seria um ótimo candidato à presidência. Se ela pegar uma experiência como senadora, talvez melhore ainda mais esse pensamento, sim ou não? Então vamos começar aqui, antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, agora são seis horas e cinco minutos da manhã. É sempre bom estar aqui com você e vamos começar o dia com o pé direito, o dia com o pé direito, com boas notícias. Não é boa notícia? Olha só, Bolsonaro é esse inocentado, Michele Bolsonaro podendo se tornar uma senadora e o gringo criticando o Lula. São três coisas boas. Vamos começar pelo gringo. Um gringo que é um analista político aqui, ele fala algumas coisas fortes sobre o Lula. Olha só isso aqui. O Brasil é um país totalmente corrupto. O Brasil é um país totalmente corrupto. O Brasil é um país totalmente quebrado. Olha o que ele fala do Brasil do Lula. Eles têm feito muitas coisas erradas há muito tempo. As previsões têm sido erradas há muito tempo. Eles estão tendo a questão econômica dele, o negócio de commodities, estão tendo muitas dificuldades hoje. Quer dizer, a economia, os números mostram que está flat, quer dizer, está assim e começa a afundar. E agora com o Lula como presidente, eles vão se tornar uma colônia chinesa. O Brasil estava com a situação muito difícil por muitos anos, muita corrupção, né? Corrupção do governo do PT, todo mundo sabe, até os gringos. E agora com o Lula, o Brasil vira uma colônia chinesa. Aqui nos Estados Unidos, essa semana, saiu nos Estados americanos, depois eu vou ler melhor essa matéria para você, onde o Estado proibiu a China de comprar terras. As terras. Não pode. Proibido o China comprar terras nesse Estado. Tem pessoas trabalhando. Vamos lá. Olha, é uma catástrofe para o povo brasileiro. É uma catástrofe, o futuro do povo brasileiro por causa do Lula. Brasil é totalmente... Vou botar só o finalzinho. Olha. É terrível. É muito horrível para o Brasil. Quer dizer, até os gringos sabem que o Lula está levando o Brasil para se tornar uma colônia chinesa. Agora com esse evento aí, com essa guerra, você vê claramente de que lado o Lula está. E o Lula não esconde isso, nunca escondeu. Falei para vocês, estamos fazendo vários vídeos sobre isso, que eu vejo agora o pessoal da direita limpinha, né? A direita limpinha e a esquerda limpinha, dizendo que, ah, agora nunca mais volto para o PT, nunca mais votarei para o PT, como que pode? Nunca vi tantas pessoas indo para o mal, torcendo para os terroristas. É como se... Cara, vocês estavam em coma. Não é possível, cara. Não é possível... Pessoal, não é possível que um analista político, uma pessoa que estuda a política... A vida do cara é falar de política, estudar política, alimentar política, aprender política... E o cara pega o de surpresa de que o Lula apoia o bandido, o mal. Cara, todo mundo sabe. A Dilma queria negociar com a ISIS. Todo mundo sabe aonde o PT amarra o seu cavalo, pelo amor de Deus. Então, nós temos que ter cuidado quando essas pessoas se mostram ser tão inocentes, porque de qualquer maneira é ruim. Ou essa pessoa é leviana, entendeu? Ela é do mal, sabe que está querendo te enganar. Ou essa pessoa é muito inocente. As duas coisas são ruins. Porque se um analista político, ele verdadeiramente, genuinamente, ele não sabia que o Lula era tão mal como ele é, porra, um cara desse não pode ser um analista político, porque é muita inocência. O cara é cego. É um cego político, né? Então, a gente não pode, pelo amor de Deus. E aqui, vamos lá agora, a segunda matéria, no caso, sobre a questão do presidente Bolsonaro. Vamos lá ver o presidente Bolsonaro e terminamos com a nossa verdadeira segunda, primeira dama na casa do Senado, né? TSE absolve Bolsonaro e Braga Neto em três ações. Você sabe que o presidente Bolsonaro, ele está sendo acusado, né? Uma injustiça que existe no Brasil, uma perseguição política, vamos falar a verdade, em várias ações. Se eu não me engano, a última vez que eu vi eram 15. Uma, ele foi condenado e inelegível até supostamente em 2026, até que alguma coisa mude, e várias outras. Então, agora eles julgaram três ações e o Alexandre Moraes e companhia acharam o Bolsonaro inocente. Aí você fala, mas peraí, então o Alexandre Moraes agora está fazendo justiça? O Alexandre Moraes agora virou bonzinho? O Alexandre está do lado do Bolsonaro? O que está acontecendo aqui? Vamos olhar um pouquinho da matéria aqui para você entender. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou nessa terça-feira, 17, as três ações contra o ex-presidente Bolsonaro e seu, então, candidato vice nas eleições de 2022, o Braga Neto. A primeira ação que questionava o suposto uso do Palácio do Planalto para fazer uma transmissão ao vivo pela internet com campanha eleitoral foi negada por unanimidade. Voltaram para absorver os políticos de relator Benedito Gonçalves, ministro... A ação foi apresentada pelo PDT, para o relator não ficou comprovado que a live foi realizada dentro do Palácio do Planalto e não a, no caso, conduta vedada a candidatos. Segunda ação. A segunda ação, também movida pelo PDT, questionava uma live transmitida 21 de setembro da Biblioteca do Palácio da Alvorada. O relator Benedito Gonçalves entendeu que houve prática por Bolsonaro de conduta vedada pela lei, mas sem gravidade para configurar abuso de poder político. Segundo ele, a declaração da inelegibilidade seria desproporcional. Desproporcional. O cara que está dizendo que aqui seria desproporcional é o mesmo cara que acreditou e tentou botar o Bolsonaro inelegível por oito anos. É uma coisa assim, absurda, totalmente absurda. Quer dizer, nenhuma dessas coisas foram proporcionais. Ainda se eles achassem que o Bolsonaro tinha cometido algum tipo de erro, que eu não vi nenhum erro, não vi nenhum crime, eles deveriam, a punição não deveria ser uma inelegibilidade por tanto tempo. Lembrando que a Dilma foi impitimada e conseguiu, continuou elegível. Então você vê que é um absurdo, é uma simples caçação, né? É uma guerra política caça às bruxas que a gente vê. Terceira ação. TSE também rejeitou a terceira ação, que foi apresentada pela coligação Brasil e Esperança, que tinha Luiz Inácio Lula da Silva como candidato. Ela questionava que houve seis atos de campanhas no Planalto da Vorada durante o segundo turno. Benedito disse que a conduta não foi grave o bastante para configurar abuso de poder político. Então mais ou menos isso aí, a gente faz a defesa, não precisa a gente falar sobre isso, mas basicamente o que a gente tem que pensar. Bom, nós não podemos bater palma para Alexandre de Moraes ou para nenhum juiz desse TSE achando que eles fizeram certo e agora mudaram, agora são bons, não erram mais. Não. Eu tenho muita dificuldade oportunidade de ver pessoas cometendo um erro gravíssimo e depois eles fazem um acerto. Aí a pergunta é, será se isso foi um acerto? Será? Será se não estão jogando aí para a pessoa começar a vê-los de maneira diferente? Para a pessoa começar a ver que realmente existem juízes, que realmente é uma questão jurídica e não é uma questão política? Bom, é isso que a gente tem que pensar. O que realmente está acontecendo nesse Brasil que as pessoas não acreditam mais na justiça, né? Mas ao menos está aí, né? O Bolsonaro é inocentado e muitas pessoas falam, mas Fábio, ele já foi condenado em uma. Sim, mas acredita, muitas pessoas acreditam que isso pode se reverter. A probabilidade de uma reversão é pequena, mas é possível. Nós sabemos disso. O próprio Bolsonaro disse que isso está morto quando está enterrado. Então ele acredita, nós acreditamos também que possa acontecer alguma coisa. Eu acho muito difícil. A possibilidade, a probabilidade é mínima, mas tem chance, né? Então, mas mesmo assim, se você olhar o todo o contexto, enquanto menos ações ele for condenado, achado culpado por esses políticos, melhor para ele, né? Mais chance de se livrar. Agora, se acumula várias, 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 várias coisas, cada vez mais difícil para isso, né? Vamos agora à questão da Michele Bolsonaro. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Nesse caso aqui, o que está acontecendo no Brasil. Vamos lá. Bomba! Se Moro for caçado, Michele Bolsonaro poderá disputar a cadeira do Senado no Paraná. Então, aqui que está o catch, né? O catch é se o Sérgio Moro for caçado. Eu não desejo que o Sérgio Moro seja caçado. Não faço campanha para que o Sérgio Moro seja caçado. Pelo simples fato de que eu não sou injusto, né? Eu sou um conservador, eu tenho meus princípios e o Sérgio Moro não fez nada de errado para poder ser caçado. Mesmo o Dallagnol, alguém que nunca teve meu apoio político, mas eu não achava que o Dallagnol deveria ser caçado. Então, ninguém quer que o Moro seja caçado, a não ser que você seja um petista. Só que não há nada que eu ou você possa fazer. Se o Lula falou que queria F com o Sérgio Moro, e agora a gente vê essa caçação política e a máquina do Estado está indo para cima do Sérgio Moro, talvez não há nada que a gente possa fazer. Mas uma coisa é certa. Se o Sérgio Moro cair, for caçado, aí nós teremos uma oportunidade de colocar a Michele Bolsonaro no lugar dele. Então, nós temos que pensar de uma maneira pragmática. Fábio, mas eu não quero torcer para a Michele. Eu não estou torcendo para a Michele. Eu estou torcendo para o Sérgio Moro, mas se o Sérgio Moro cair, não tem o que a gente possa fazer. Entendeu? Vai fazer o quê? Não. Se ele for caçado, estiver sendo caçado, nós temos que apoiar a Michele Bolsonaro, porque acredito que a Michele Bolsonaro é melhor do que a esposa do Moro, e muito melhor do que a Gleice apoiadora aí do lado errado dessa guerra que eles estão fazendo, chamando o Israel de genocida e tudo isso. Então, não tem como. E nós, eu acredito que nós temos uma chance de ganhar. Vai ser bem disputado, mas poderemos ganhar. Bolsonaro e Sérgio Moro cogitam lançar esposas em eleição para a vaga do Paraná, caso o mandato do juiz seja caçado. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, e as deputadas federais Rosângela Moro, do União, e Gleice Hoffman, avaliam concorrer à vaga do Senado pelo Paraná, neste cenário. Um dos principais entusiastas à candidatura da Michele hoje é Jair Bolsonaro. A leitura que o ex-presidente tem feito a aliados é que um mandato de senadora ajudaria a proteger Michele em investigações que o envolvem e que atingem a ex-primeira-dama. No entorno, o Sérgio Moro, a possibilidade de sua esposa Rosângela entrar na corrida eleitoral também está na mesa. O grupo político do ex-juiz vê a advogada e deputada federal como um ativo que pode suceder o marido no posto e manter o seu capital político. Se decidirem concorrer tanto Michele quanto Rosângela, terão de transferir seus domicílios eleitorais para o Paraná, o que precisa ser feito ao menos seis meses antes da eleição. Michele tem domicílio eleitoral no Distrito Federal e Rosângela, em São Paulo. A deputada fez a mudança em 2022 para disputar a vaga da Câmara pelo Estado. O presidente do PT, Gleice Hoffmann, aquela que vai para cima de Israel, xingando Israel, já falaram que Israel é genocida, etc., já vem se colocando na disputa. A primeira-dama, Janja da Silva, foi às redes, em junho, fazer campanha pela petista. E quem chamou de futura senadora, Gleice, também domicílio eleitoral em Curitiba. Gleice mantém o domicílio eleitoral em Curitiba. O PT e o PL movem uma ação de tentativa de caçar o mandato de Moro no Senado e convocar novas eleições. O caso está sendo julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e depois será decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O interessante aqui é que quem está indo atrás do Moro é o PT e também o PL. Não vamos nos enganar, porque está acontecendo isso aqui. Eu sei que o Moro é da direita limpinha, aquele centrão. O Moro cometeu vários erros, mas é melhor ter o Moro do nosso lado do que contra a nossa. Mas se for caçado, como eu falei para você, a gente vai ter que fazer uma campanha muito forte para que a Michele Bolsonaro possa ganhar essas eleições e termos ela como senadora e aumentar assim o nosso capital no Senado. Isso é muito importante. Como a gente já está lutando, conseguimos vencer a questão da tutelar para as crianças, vencemos ali. 2024 temos a campanha as regionais, poderemos municipais vencer ali e vamos para 2026. Então nós podemos ter tanta maioria na Câmara como a maioria no Senado. Vai ser muita luta, é muita dificuldade, mas é possível. O negócio é a gente trabalhar junto e espalhar as boas notícias. Então Deus abençoe todos vocês. Vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Te vejo daqui a pouquinho. Paz, a gente não coloca aqui se não for para agradecer, porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem feio, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou, com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo, e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, creia em nós o vosso reino, seja feita a nossa bondade, assim na terra como no céu. O nosso que faz a gente é glorioso, perdoai a nossa pátria, assim como nós perdoamos a gente que será dividido.